E aí ninjas, a gente tudo chama e entra Esse é um vídeo rápido que é um vídeo aviso sobre Ghost Pell A gente vai explicar o que vai acontecer com Ghost Pell no próximo tempo Ghost Pell 2 não vai ser uma nova temporada Não vai ter temporada, vai ter uma continuação Vai ser episódio 4, 5, 6 e talvez mais Só que antes de Ghost Pell, a gente vai lançar um curta-metragem Que é o Prepare-se para Morrer Que já é um spoiler aqui Só pra ter um gostinho de Ghost Pell Ghost Pell 2 vai ter 3 vilões Contra Ghost Pell O Aprendiz do Ghost Pell que vai ser outro cara E um personagem desconhecido que vai aparecer no Prepare-se para Morrer Na primeira vez Que Prepare-se para Morrer Assalto na Festa, que é o nome do curta que a gente vai fazer Mas antes do curta, ou talvez um pouquinho depois A gente já quer mandar o trailer do Ghost Pell Porque eu acho que o Ghost Pell é só na festa Vão ter algo a ver sim Vão se conectar Então é só isso Tchau, meninas Tchau, meninas E aí E aí E aí E aí